Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de manutenção e a gente vai fazer três vídeos na sequência falando sobre algumas características bem importantes referente à base mesmo da manutenção. O que acontece? Quando a gente vai para a indústria, vai trabalhar na parte de manutenção, independente da área, manutenção elétrica, mecânica, sistemas ligados à automação, enfim, independente. Normalmente a gente acaba sendo inserido em um contexto, provavelmente uma departamentalização da manutenção, exemplo, você vai trabalhar no setor de engenharia de manutenção, vai trabalhar na parte de PCM, vai trabalhar na parte de manutenção de campo, na parte de manutenção corretiva, vai trabalhar na parte de lubrificação, enfim, N áreas ali, oriundas da manutenção, até áreas sedimentadas, como a usinagem, enfim, tem várias áreas aí que você pode estar trabalhando. E muitas vezes quando você vai para esse contexto de inserção, você às vezes acaba não tendo a visão como um todo, e muitas vezes não é nem por causa da pessoa em si, mas pelo próprio contexto da indústria, da empresa que a pessoa está ali atuando. Isso está muito ligado à questão do tipo de gestão. Quando eu digo gestão, não pessoas, mas do tipo de modelo de gestão que é utilizado ali. Muitas pessoas podem pensar, poxa, na minha empresa não tem nem isso de modelo de gestão. Então, vida segue, vamos lá, e tem que produzir. Mas mesmo essas empresas, que teoricamente você pode estar considerando ali que não tem um modelo de gestão, esse próprio funcionamento, ou independente do funcionamento, vão ter características ali específicas. Ou seja, se a empresa tem como foco o único ponto específico ali, que é a produtividade, ou seja, está entregando ali os produtos aos clientes, mesmo que seja ali a 45 do segundo tempo, é um modelo de gestão que acaba se caracterizando conforme o histórico funcionamento daquela empresa. Então, não pense que, por mais que o modelo de gestão não esteja à vista ou definido, existe um modelo, existe um modelo que é característico daquela empresa, e isso ocorre em todas as empresas, desde pequeno porte até grande porte, empresas com modelo de gestão bem definido ou não. E aí entra a parte da manutenção, algumas características bem importantes. Vocês podem estar observando aí na tela, aqui são alguns projetos que trabalhei no passado, referentes a mecanismos, e isso aqui é um detalhe bem importante. Eu tenho um professor que falava de três características bem importantes para a parte de manutenção. Vou pegar aqui. E essas três características, elas levavam em consideração a análise do projeto mecânico, ou seja, o projeto mecânico. Vou colocar aqui, projeto mecânico. Fora o projeto mecânico, análise de desempenho. E, depois de análise de desempenho, levando em consideração ali o plano de manutenção. O plano de manutenção. Essas três referências aqui, elas acabam tendo base para um detalhe, que é o funcionamento. O funcionamento ali do mecanismo. O funcionamento do mecanismo. E essas três referências, elas acabam se desdobrando para N outras referências para o que a gente tem hoje. Você provavelmente não vai encontrar nenhum livro falando desses três tópicos aí, relacionados à manutenção, ou de forma conjunta, como eu estou mostrando. Mas, se você for analisar a base de qualquer equipamento, qualquer máquina, ele acaba seguindo essa referência. Por exemplo, vamos pensar no ventilador. É um mecanismo bem comum, um ventilador residencial. Esse ventilador residencial, ele teve um projeto mecânico. Ele tem, enquanto ciclo ali de funcionamento, você tem uma análise ali referente ao desempenho dele. E você tem manutenções ali específicas que você faz nele. Nem que seja a limpeza. Nem que seja a limpeza. Só apenas a limpeza dele. Mas você faz ali uma ação ali de manutenção. E essa ação de manutenção, ela fica ali fazendo referência à análise de desempenho. Exemplo, o ventilador está muito sujo. Você acaba tendo um consumo maior de energia. O mecanismo acaba aquecendo. Você acaba percebendo que a taxa de ventilação dele não está tão legal. Então, você acaba fazendo de forma empírica ali uma relação de análise de desempenho. E você faz também uma verificação referente a comparações. Comparações. Você diz, poxa, esse ventilador que eu comprei, ele não é tão bom feito outro que eu tinha. Determinada marca é melhor. Aquele modelo acaba sendo melhor. Então, aí entra características do projeto mecânico. Que é o nosso foco nesse momento. Quando a gente tem essa imersão aí na indústria como um todo. E acaba focando em características ligadas ao funcionamento. O funcionamento do mecanismo. Um detalhe importantíssimo é o projeto dele. Ou seja, características ligadas à estrutura do elemento. E acaba sendo um problema. Muitas vezes, quando você vai para uma determinada empresa. Você vai procurar ali um manual, um manual técnico, um manual de referência. E acaba se deparando de não ter esse manual. O manual se deteriorou há muito tempo. Não foi feito uma cópia. Coisa do tipo. E isso acaba sendo um grande problema. Por quê? Quando você tem o manual. Você tem a estrutura ali daquele manual. Você acaba tendo a referência base da empresa que projetou ele. Ou seja, as características referentes aos elementos, os componentes. A todo sistema está ali naquele documento. Ou seja, aquele documento ali acaba sendo o copilado de informações que chegou àquela estrutura como um todo. E a partir do momento que esse documento não está ali evidenciado. Acaba gerando. Eu tenho uma tendência a gerar alguns problemas. Exemplo. Vamos supor aqui o seguinte. Esse mecanismo. Vou ampliar aqui o som dele. Tem essa parte aqui com o parafuso. Tem um parafuso aqui identificado. Se você, exemplo. Vai fazer uma determinada manutenção. Vai fazer uma substituição ali do parafuso. E começa a perceber que parafusos da mesma estrutura. São parafusos diferentes. Com características diferentes. Você já começa a perceber que ali tem, possivelmente, um problema. Porque quando a empresa indica uma determinada característica de parafuso, a gente tem que entender que aquele parafuso ali tem propriedades mecânicas específicas. E uma dessas propriedades é a resistência. A resistência mecânica. Muitas vezes, referente ali ao uso do parafuso como elemento de fixação, está muito ligada ali a tração e cisalhamento. As principais resistências para o uso desse elemento de máquina ali enquanto funcionamento. E quando você acaba utilizando um parafuso que, às vezes, não está de acordo com a característica ali do fabricante, você pode estar diminuindo a resistência daquele mecanismo. Ele pode vir a romper um excesso de vibração. Ou ele pode ocasionar um excesso de vibração justamente por não poder, não ter característica de amortecimento referente à vibração que o mecanismo vai estar desempenhando. Então, veja que um simples elemento, ele pode ocasionar uma série de problemas. Outro detalhe importante, trazendo como própria experiência, é que muitas vezes as pessoas que estão atuando ali na área de manutenção, acabam trabalhando ali com desmontagem, muitas vezes tem ótimas habilidades, ou seja, tem uma destreza muito boa com uso de ferramentas, montagem e desmontagem ali no geral, mas acaba não tendo uma boa ação no que diz respeito à identificação desses elementos levando em consideração o manual. Ou seja, acaba focando na montagem, na desmontagem e montagem, mas muitas vezes acaba não tendo a preocupação de entender por que aquele elemento ali está sendo utilizado, porque aquela característica de material, até no próprio ensino, seja para o ensino superior, seja para o ensino profissionalizante, a gente se depara muito com os estudantes, vai ter prática na aula de manutenção. Os estudantes acabam ficando muito focados naquela, poxa, eu quero ir lá, desmontar e montar, desmontar e montar. Só que desmontar e montar por atividade, acaba não tendo uma referência técnica correta. Quando você vai desmontar, por exemplo, um mecanismo como esse aqui, sem se importar com as características de funcionamento dele como um todo, acaba sendo basicamente um Lego, ou seja, está desmontando e montando ali um elemento sem ter a devida referência. Por que? A referência no que diz respeito aos tipos de elementos que estão sendo ali utilizados é uma característica importantíssima, porque você está garantindo ali características do fabricante, ou seja, de quem forneceu, quem fabricou aquela máquina. Então, é uma situação que muitas vezes até do próprio ensino, as pessoas acabam já seguindo nessa área técnica, nessa área de engenharia com alguns vícios. E um desses vícios está referente à questão de ter aquela necessidade de desmontar e montar e muitas vezes sem analisar o processo. É uma prática importantíssima, mas que tem que ser feita de forma técnica, não tem outro termo melhor. Tem que ser feita de forma técnica, ou seja, se eu estou desmontando o rolamento, se eu estou retirando o eixo, eu tenho que entender ali quais são as características que estão envolvidas naquele elemento. Então, por isso que uma das características importantes para a inserção da área de manutenção está ligado às características técnicas da máquina. Por quê? A partir do momento que você tem domínio sobre essas características técnicas, você acaba tendo uma visão sistêmica do todo, tomando como base ali cada componente. Ou seja, entendendo como cada componente atua ali no sistema e a falha daquele componente, o que é que vai ocasionar. Então, aí fica como primeira referência essa, análise de características técnicas voltadas para manutenção. No próximo vídeo a gente fala sobre análise de desempenho. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de manutenção. No último vídeo a gente falou sobre características técnicas dos mecanismos, máquinas. E agora a gente vai estar falando sobre análise de desempenho. E o próximo vídeo, terceiro vídeo dessa sequência, é falando sobre plano de manutenção. Então, voltando aqui ao assunto. Quando a gente tem um domínio sobre as características técnicas ali do mecanismo, no exemplo, parte de acionamento, como é que ele vai estar ali funcionando, as características dos elementos, eu tenho, enquanto funcionamento da máquina, características que vão gerar condições de análise de produtividade. Vou ter características ali referentes à produtividade. E essas características referentes à produtividade, ela vai ser base para uma outra análise, que é a análise de desempenho da máquina, do equipamento que eu estou utilizando. Exemplo, seja uma possibilidade de faixa de RPM, ou seja, uma rotação mínima até uma rotação máxima. O aquecimento, tomando como base o equipamento ligado, com a temperatura que ele está atuando. Análise de vibração ali do mecanismo. Ou seja, eu tenho todas essas características com base, realizando ali uma análise de desempenho dele como um todo. E uma análise de desempenho. Então, eu tenho duas características, uma referente à produtividade e outra ao desempenho. Você pode até dizer, poxa, mas não está ligado ali diretamente. Vou explicar o porquê que ele não está ligado diretamente. Exemplo, você pode ter uma máquina que você comprou, uma máquina nova, e ela tem ali uma característica de fabricar mil componentes por hora. E você pode estar conseguindo essa produtividade. Fez lá, montou o equipamento, tudo certo, colocou ali para funcionamento. Só que a característica, exemplo, vamos supor ali com base nas informações do fabricante. Exemplo, a característica de troca de rolamento é a cada seis meses ou a tantas horas de uso. E pode ser que com metade dessas horas você tenha que trocar aquele rolamento. Então, você consegue atingir a produtividade que o fabricante está indicando. Mas o desempenho da máquina, no que diz respeito à resistência e capacidade de funcionamento, ele pode não atender plenamente, ou de início, ou antes de uma ação esperada. Então, é um detalhe importante. Então, quando você vem para essa análise de desempenho, até tomando como referência esse exemplo do rolamento, Quando você vai fazer uma troca desse rolamento antes do tempo, você acaba fazendo um paralelo com a parte das informações técnicas do mecanismo. Será que aquele rolamento que está sendo utilizado, aquele componente ali, ele já veio avariado? Ou seja, ele já está com defeito de fábrica, como a gente normalmente fala? Será que aquela especificação do fabricante realmente é a mais correta para aquele uso? A gente, hora ou outra, se depara com situações, principalmente da área automotiva, que acaba sendo mais explícito, por causa da divulgação e até do risco mesmo, porque está com pessoas ali conduzindo. A gente acaba vendo aí muito recall, ou seja, de problemas técnicos relacionados a, normalmente, problemas técnicos relacionados ali ao uso do automóvel. Então, isso não é exclusivo da área automotiva. Isso aí é indústria em geral. Então, pode ser que um determinado rolamento tenha sido indicado, mas ele não era ali o mais específico. Ou até o próprio fabricante do rolamento, pode ser que ele não seja o mais indicado. Quando a gente fala do fabricante, não é nem que o fabricante seja ruim, mas pode ser que ele indique que aquele rolamento ali, ele tem um certo tempo ali de duração de vida. E a empresa acabou colocando ele, por algum motivo esqueceu, teve alguma falha. Então, existe uma série de possibilidades. Só que você só vai ter essa plena certeza na análise dos componentes e tendo uma boa referência sobre as características técnicas. Ou seja, as características de fabricação da máquina. Então, por isso que é importante. Às vezes, a gente se depara com um determinado elemento em falha, ou apresentando ali um início de falha, e às vezes acha que é comum. Você está inserido naquela empresa ali há pouco tempo, acha que é comum, mas às vezes não é uma questão de ser comum. É porque foi uma falha oriunda há muito tempo atrás e ela foi se tornando costume. Então, acaba se tornando o que a gente chama de vício ali da manutenção. Ou seja, um determinado elemento, um determinado mecanismo que era para ter um determinado tempo de vida útil. Ele acaba tendo um tempo de vida útil menor por algum problema e acaba se tornando comum. Poxa, era para a gente ter esse rolamento durando seis meses, mas a gente está trocando ele a cada quatro meses. E sempre vem sendo assim. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se aquele rolamento ali tem esse prazo, tem essa característica técnica de duração, não era para estar ocorrendo isso. Não é que é fácil desvendar, mas também não pode se tornar ali comum. Por quê? Quando você vai para a ponta do lápis, até na parte dos vídeos de gestão aqui do canal, a gente já falou muito sobre essa questão de departamentalização. O quanto normalmente ocorre quando um setor tem um desempenho melhor, um departamento acaba tendo desempenho melhor, isso normalmente acarreta outras características para o setor. Como, por exemplo, aumento de verba para poder estar fazendo treinamento, novas compras para o setor. Então, é uma situação que às vezes a gente não pode estar ali deixando passar. E também, eu já vi muito no passado, hoje até que diminuiu bastante, aquela questão, a empresa não é minha, não vou me preocupar com isso. E isso aí é uma prática muito errada. Por quê? Se você está naquele ambiente de trabalho, aquele ambiente de trabalho faz parte do seu cotidiano. Então, ele tem que ser o melhor possível. Então, sempre cuidado com essas análises sobre o ciclo como um todo. Isso normalmente acaba não sendo bem visto. Então, aí fica essa dica também. Então, quando você tem essas características de ter conhecimento técnico sobre o mecanismo, sobre a máquina que você está utilizando, você acaba tendo ali, de fato, um valor sobre a análise e desempenho dele. Só que aí vem um detalhe importante, para a gente finalizar o vídeo. Essa análise e desempenho, ela pode ter até início empírico. Ou seja, ter uma análise ali mais intuitiva. Mas ela não pode chegar assim para o próximo tópico que a gente vai estar vendo, que é o plano de manutenção. Exemplo. Quando a gente fala de um motor, quando a gente fala de um motor aqui específico, a gente tem que levar em consideração que esse motor tem características. Então, essas características é que vai me dar base, ou seja, dados, para eu ter uma análise e desempenho dele. Quando eu vou verificar um alinhamento ali entre o mecanismo, eu tenho que ter dados, ter análise ali, referem de quanto tempo é que normalmente demora para ele estar ali desalinhando. De quanto e quanto tempo é que eu vou estar fazendo essa análise aí de alinhamento. Verificações referentes aos componentes que fixam o mecanismo como um todo. Ou seja, qual tempo que eu devo estar fazendo a troca ali, com base nas características do fabricante. Então, quando a gente vai para essa análise de desempenho, ela pode ser ali de forma empírica, tomando como referência ruídos, coisas do tipo, que está muito ligado ali à manutenção autônoma. Mas, quando ela vai ser transferida para um plano de manutenção, eu tenho que ter uma base sólida. Então, base sólida, eu tenho que ter dados ali específicos. Principalmente para fazer um ponto muito importante aqui para a área de manutenção, que é a análise gráfica. Como é que está ali o nível de desempenho da manutenção como um todo. Então, é isso. No próximo vídeo, a gente fala sobre planos de manutenção. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje, a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia. A gente vai fazer uma sequência de vídeos referente a dúvidas que a gente recebeu tanto pelos comentários do canal, como pelo e-mail do canal. Muitas delas ligadas à questão de seleção. Participar de seleção para entrevista de emprego. Enfim. Então, a gente separou oito, que a gente achou mais interessante. E aí, a gente vai fazer oito vídeos referentes a cada uma dessas perguntas. Bom, vamos lá para a primeira. Bom, vamos lá. Uma polegada e três milésimos. Está aqui descrito. Errei essa conversão de polegada para milímetro. Quando vi o valor, respondi 25,43 milímetros. Não tinha alternativas. Era discursiva. É muito comum, em prova de seleção, você ter perguntas do tipo discursiva. Porque muitas vezes é a própria supervisão, encarregado, pessoal da área técnica, pessoal da área de engenharia que elabora as perguntas. E muitas vezes o tempo não é tão longo que eles têm ali para poder elaborar. Então, muitas vezes vai ser alternativa mesmo. E fica discursiva. Inclusive, muitos preferem que seja discursiva mesmo. Por causa de trazer mais uma relação ali para o lado prático. A gente sabe que na prática não vai ter alternativa. Você vai acertar ou vai errar ali o que está se pedindo. Mas, a nível de correção, obviamente, fica muito mais fácil quando você tem alternativa. O próprio RH pode estar ali corrigindo. Enfim. Bom, vamos lá. Aqui, no caso, aconteceu uma situação interessante. Se você comparar a resposta que o colega colocou, 25,43 milímetros. O objetivo era converter uma polegada e 3 milésimos. Ou seja, uma polegada inteira e 3 milésimos de polegada. Então, supondo aqui o raciocínio dele. Ele viu lá uma polegada. Uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Tem uns 3 milésimos ali sobrando. Talvez ele tenha somado e chegou a esse valor. 25,4 mais 0,3. Ou 0,03. Somou. E deu 0,43. Começou com o raciocínio certo. Só que aí a parte final ali se equivocou um pouco. Por quê? Realmente aqui tem uma polegada inteira. Se você for fazer por separação, uma polegada inteira equivale a 25,4. Beleza. Então, essa primeira parte aí está correta. Pelo que o colega colocou. Só que a outra parte é 3 milésimos de polegada. Vou colocar aqui. É 0,003. 3 milésimos de polegada. O que significa? A polegada dividida em mil partes. Ou seja, se você quer converter 3 milésimos de polegada, o que é que você faz? Vai pegar 25,4 e dividir por mil. Dividir por mil. E aí entra uma crítica, levando em consideração alguns aspectos. Muitos supervisores, pessoal que está ali encarregado para elaborar essas avaliações. Acaba que na hora da avaliação não é permitido calculadora. E eu não vejo nenhum problema da questão de não permitir. É um direito, não tem problema nenhum. Só que às vezes tem alguns cálculos que... Exemplo, às vezes a maioria dessas provas de seleção ali é em torno de uma hora, duas horas no máximo. E às vezes tem algumas contas ali que as pessoas não estão bem afiadas. Então, pode ser que a pessoa se confunda. Exemplo, 25,4 dividido por mil. Você pode utilizar aquela regra dos zeros. E tranquilo. Ou seja, 25,4 dividido por mil vai dar 0,0254. Beleza. Eu tenho os três zeros. Passou ali para a esquerda. Tranquilo. Só que às vezes tem que levar em consideração que todo mundo está afiado ali com aquela ação. Enfim, vai multiplicar. Acaba ficando com muita conta ali. É uma situação que eu vejo duas situações. Beleza. Não liberar calculadora. Mas que tenham questões. Podem até ter um certo nível de complexidade, mas que não tenham muitas. E do outro lado, é que se você tiver uma ação muito complexa, já avisa o candidato que pode levar a calculadora. Agora, a gente sabe que na prática é muito comum o uso da calculadora. Enfim, valei essa reflexão. Então, voltando. 25,4 dividido por mil vai dar 0,02. Dois centésimos de milímetro aproximadamente. O que a gente faz com esse valor? Não são três milésimos que está aqui indicado? Ou seja, se aqui foi dividido por mil, é só pegar esse valor e multiplicar por três. Que aí você vai ter ali o complemento da resposta. Então, você teria 0,0254 multiplicado por três. Então, esse complemento é só somar com 25,4. 0,0254 multiplicado por três vai dar 0,0762. Então, esse aí é o valor do complemento. Não é a resposta final. A resposta final é somar 25,4 mais o 0,0762. Que daria, nesse caso, 25,4762. Seria esse o valor. A conversão correta seria exatamente esse valor. Tá bom? Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. A gente vai fazer outros vídeos referentes a dúvidas. E antes de finalizar, veja que mesmo a lógica que eu fiz a suposição que ele usou, mas ficou próximo o valor. Ficou bem próximo o valor. Se eu fosse professor aí nessa... Se eu fosse corrigir aí, eu dava o meio certo. Tá bom? Valeu. Tchau. Tchau.